Eu sou filho de uruguaios que vieram pra Goiânia fazer queijo. Aí eu era louco pra fazer teatro, não conseguia, porque meu pai e minha mãe, quando eu era criança, não queriam e tal. E queriam que eu fosse engenheiro. Eu me formei em engenharia de alimentos, sou engenheiro. E assim, a faculdade, que é a católica lá de Goiânia, ela dava pra quem fizesse algum curso e fizesse o teatro, ela dava a bolsa. Aí eu falei, pronto, é a hora que eu vou fazer. Eu formei em teatro, formei em engenharia junto e aí eu fui vender sorvete na porta de casa, fazer não sei o que.